A Zef, até que ponto a ingerência do governo da Petrobras pode afetar a Ocean Pact, tendo em vista a tese e a maturação? Eu não vejo como podendo afetar negativamente. O governo quer que a operação da Petrobras trabalhe mais e com mais coisas ao mesmo tempo, certo? Então, faça mais projeto, faça mais investimento, gere mais emprego. Tudo isso demanda a prestação de serviço que a Ocean Pact faz. Então, se tem alguma coisa que afeta a Ocean Pact, afeta positivamente pelo maior nível de demanda de leilão, de contrato, licitação e por aí vai. Então, o pior que acontece é ter uma ampliação violenta. Dinheiro bem gasto ou mal gasto, aí é outros 500, certo? Mas a ideia é uma ampliação da operação da Petrobras no Brasil. Isso daí vai gerar para a prestadora de serviço, incluindo a outra lá... Diz, está me faltando os nomes aqui. Como é que é o nome dela? Me fugiu o nome da outra prestadora de serviço. Priner. Para esse tipo de operação, vai sobrar trabalho, certo? Quanto mais eles avançarem aqui, melhor é para a gente. A ideia da ingerência ali não é começar a parar a operação, é justamente expandir agressivamente a operação. Então, se você olhar a incentiva aí do governo, a briga do governo nas últimas vezes, é tudo a... Vamos furar mais poço, vamos pegar mais petróleo, vamos na... Na borda lá da Amazônia, por aí vai. Vamos furar petróleo lá. Então, assim, eles estão querendo trabalhar mais. Trabalhar mais é mais serviço para a gente, não vejo como nada negativo. Não vejo o efeito para a gente virtualmente zero. Especialmente se eu olhando uma análise que eu fiz da Petrobras há tempos, atrás, quando estavam falando, ah, o único cliente do Champet, a Petrobras... A gente tem uma relevância ridiculamente mínima dentro do escopo da operação da Petrobras. Então, assim, mais um ponto que me preocupa zero. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.